Tchô 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 tchô, tchô 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 tchó Tá combinado! Oi, 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 pessoal! Vocês sabem que eu gosto de desenhar, né? Eu fico horas desenhando. Eu gosto. Peraí, mas o que é isso no meu lápis? Ele tá... Ele tá todo mordido Quem foi que fez isso no meu lápis? Mas... Gente, mas... Como? Todos os meus lápis estão mordidos Mas... Mas quem foi que fez isso? Carecas, carecoletas Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou chamar todo mundo Pra brincar de desenho E vou ficar observando quem é que morde os meus lápis Ludovico Doroteia Teobaldo Filomena Onde vocês estavam brincando sozinhos, é? É que sozinhos, todos juntos Sozinhos, todos juntos Quem tá sozinho sou eu, é verdade É que quando eu desenho, eu gosto de ficar concentrado mesmo, sozinho Por falar em desenho, eu gostaria muito, assim, de brincar de desenho Mas, assim, junto com vocês O que vocês acham da gente brincar? Ai, eu sou um touro, eu Uma honra, uma honra Uma honra? Ó, e eu até empresto os meus lápis pra vocês brincarem comigo, sabe? Porque... Eu empresto os lápis e também tenho um monte de folhas pra vocês brincarem Puguei bala! Vocês tocam? Vocês tocam? Sim, eu toco! Eu toco! Um pouquinho pra você Só não desperdiça, tá? Um pocão pra você Obrigada Divide com ele Um pocão pra você Mais um pocinho Você é um bom camarada Obrigado Eu tenho balada pra você E pode pegar Esses aqui, eu que vou usar no meu Os olhos você pode pegar Pode pegar quando vocês quiserem Pode escolher uma cor Pode, pode Vai, 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 vai Tá ótimo! Eu vou desenhar Eu vou desenhar Mas o teu baldo quer ficar aqui? Eu vou ficar aqui Então fica aqui, pode usar o que você quiser, tá bom? Tá bom Eu vou ser o supervisor da brincadeira Tá bom? E quem terminar primeiro de desenhar Ganha um prêmio que é escolher a próxima brincadeira Mas acaba de desenhar o que? O tema Ah, o tema Tem que dar o tema, né? O tema é... Ah, o bicho que você mais gosta Calma, calma, calma Um, dois, três, valendo É agora que eu vou descobrir quem é que fica mordendo os meus lápis Não, teu baldo, não é pra ficar batucando, é pra desenhar Desculpa, né? Ó, que belo desenho, Doroteca É uma barata É uma barata, muito bem Você tá cheirosa Ai, obrigada Ai, desenha, já terminou? Não posso Ah, então tá bom Pode usar quantas cores quiser, hein, viu? Que porta é que ele fique do jeito que você melhor sabe fazer Um animal, não é? É um animal que você mais gosta Você sabe qual é esse aqui? Não, não Olha... Olha o tamanho do ar Olha, olha o que 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 Ah, Jesus Fazer uma outra versão de tamanho do ar Tudo bem aí, teu bol? Tudo bem, estou caminhando, estou caminhando Que cidade mais cores tem ali, tá bom? Tá bom, tá bom Doroteca, quer... Quer um jardim? Ai, eu adoro essa cor Continua desenhando Ah, tá Eu vou descobrir quem é que fica mordendo o meu lápis Oi, Filomena Nossa, Filomena, que desenhão Você viu? Lindo, hein? Lindo mesmo Obrigada Muito lindo Gente, você pode me emprestar... É... O... O lápis vermelho, faz favor O lápis vermelho? Espera aí Amaral... Espera aí Espera aí Ah, o lápis vermelho? É... É... É, por favor Aqui Pode usar o lápis vermelho, Filomena Nada... Nada... Eca! Que nojo! Que 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 que... Que que eu descobri, né? Quem é que mordia os meus lápis? Eu resolvi o meu problema Ah... Estava procurando alguém que mordia lápis, não é? Ah... Estava procurando alguém que mordia lápis, não é? E não eram vocês Ah, não! A gente não era Não A gente é... Bom, gente, agora que já tá tudo resolvido Não vamos... Não vamos levar isso pra adiante, né? Acaba isso aqui É... Vamos voltar a brincar, porque, né? Desenhar é muito bom, não é mesmo? É ótimo Ótimo É... Ótimo, né? Mas... Ai, tá faltando cores Me empresta aquele lápis ali, Osório Qual deles? Pode escolher a cor Como assim? Qual deles? Aquele único lápis que ainda não está mordido É... Toma! Toma! Volte a brincar e pode usar os lápis que vocês quiserem Pessoal Agora que eu descobri, né? Que fui eu mesmo que mordia os lápis Eu também descobri que lápis não é pirulito pra ficar na boca Bom, enquanto eles continuam brincando de desenhar Que tal se a gente assistisse... Um desenho? A gente volta já Tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau.